Nordestinos do Forró Acústico É isso aí pessoal, a nossa live junina continua por aqui Hoje com o Ensino Fundamental 2, os alunos do 6º ano B e 7º ano D Estão aqui, prepararam uma dancinha super legal, super especial E também vão dançar um pouquinho da nossa quadrilha, aquela quadrilha tradicional da nossa festa junina E aí turma, todo mundo animado? Vamos que vamos! Então vamos lá, agora é com vocês, vem aí Ensino Fundamental 2, 6º ano B e 7º ano D Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou meu trans, pode conferir alguém Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Mais certo nisso, ponto com Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou meu trans, pode conferir alguém Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível E esse ano meu compadre, a gente vai tirar E é isso aí, é nesse clima que agora Nós vamos começando a nossa tradicional quadrinha Vamos que vamos, vamos no balanço Eu quero me preparar, eu quero me trepar pra tirar fogo Vamos preparar para os cumprimentos Eu quero te Scotul, hoje eu tô terrível Terry extrazinha que fazrar Savileiros cumprimentar as almas reusable E vamos no balanço Tô muito bem solteira Tem gente dizendo que eu tô louco Tu, é mentira Tô brincando, tudo de verdade E vamos seguir o caminho da roça A ponte quebrou, já consertou Olha a chuva Olha o formigueiro Já passou E vamos falar isso Jú Tudo de novo Realmente eu quero tirar o fogo pra depois quebrar o fogo pra saber se o fogo é ovo Realmente eu quero tirar o fogo pra depois quebrar o fogo pra saber se o fogo é ovo Olha a sombra Olha a sombra Já foi embora Olha a sombra Agora eu quero ver todo mundo numa roça Fazendo a conta coxada Tá emenda Os velhos estavam brincando Tá emenda E depois temos falado Tá emenda Preparado Preparado Para ter seguida Hora de emendar Viva São Pedro Viva São Pedro Viva São Pedro Viva São Tentório Viva Zé João Luiz Gonçalves É isso aí No palanço aqui Com o sexto B E o sétimo B É que nós nos despedimos de vocês O nosso muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau